E aí A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde Ludo para a bola, eu vejo o sol, está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar do saque, que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante, é uma partida de futebol O primeiro é um homem de elastro, os dois zagueiros têm a chave do cadeado Os laterais fecham a defesa, mas que beleza, é uma partida de futebol Bola na trave, não altera o pancá, bola na área sem ninguém pra capriciar Bola na rede pra fazer um gol, quem não sonhou em ser um jogador de futebol O meio campo é o lugar do saque, que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante, é uma partida de futebol Oуры, o mais Ok Ouro, o menos Ataemen Onde O meus Mas sicher Ataemen A CIDADE NO BRASIL 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 LEVANTAMENTO LIDÍCULO A CIDADE NO BRASIL 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 chuta, 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 chuta olha só a cara do treinador lá do gol a diferença é realmente pra dar um vale o bicho do bicho esse gol deveria valer em dobro, pelo gol e pela jogada sensacional com essa categoria ele poderia ser até centro-arran peseado, zu, peseado, peseado agora a Bichu que o gol que pegou corta a bola de bola o filme destrói a defesa adversária cada instante em cada ano Esse é o gol para sair do estádio, pagar ingresso novo e existir pelo riqueiro que não. O pessoal do banco, todo mundo se explicando aí, o homem vai mexer no time. Arriscou! Foi, 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 foi dele! Olha, o mundo agiu todo tão fácil. O que tiver mais tempo, vai escapar mais ainda. Eu não lembro de um jogo em que esse cara não tenha deixado o nome na cima. Era só uma questão de tempo. Bateu para frente. Bateu para frente. Nossa, ele tem tudo para lá, experimenta, experimenta! Em vez de segurar, sopou para escandeio. Cobrança feita lá para a boquinha da garrafa. Solta um charuto! Esse gol aí comprova na realidade a alta diferença que existe entre as pessoas aqui. E ó, que liga uma fícara, tem um gol. Cinco minutos para terminar o primeiro tempo. Nossa, ele tem tudo para matar, experimenta, experimenta! Não deu nem para espantar o goleiro. Com um disforço para isso, ele não vai nem falar nada, viu? Está lá na placa, três minutos de jogo no acréscimo. Está armando o barraco. Todo mundo... Foi, 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 foi dele! Você bateu, vem de bola! O time destrói a defesa de Vanzara, cada instante. Olho no lado! A pinta ao árbitro feito o primeiro tempo. É só manter o pico para manter o placar. É só estar atento, que a vantagem é muito boa. Foram muitos gols no primeiro tempo e a goleada já é histórica. Tenta Kuduro! 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 Tchau, tchau. Tchau.